Os benefícios terapêuticos da análise junguiana. A gente vai fazer uma análise histórica, então, uma análise comparativa e eu vou trazer conclusões para vocês na aula de hoje. O que é a psicanálise? O que é a psicanálise? A psicanálise foi basicamente criada, estruturada metodologicamente pelo Sigmund Freud no começo do século XX, nas primeiras décadas do século XX, na verdade. O trabalho antecede o século XX, no século XIX, em estudo de vários autores, mas a psicanálise nasce como metodologia terapêutica no início do século XX. Muitas pessoas acreditam equivocadamente, hoje, que Freud estava errado. Existem erros, obsolências em Freud, por causa do contexto científico da época, mas existem muitas coisas que são na veia, exatamente na veia. Exatamente por isso que tantas outras abordagens terapêuticas e psicanalíticas nasceram da estrutura fundamental do pensamento freudiano. E, na minha visão, já dando spoilers, o Jung foi o que teve mais sucesso na complementariedade, no complemento das lacunas teóricas do Freud e da resolução da teoria freudiana numa teoria sistêmica do ser humano, numa abordagem sistêmica do ser humano terapêutica, de como que a gente sai de um estado doente, como que a gente se torna saudável e como a gente alcança a maturidade espiritual. Isso é algo que nenhuma das outras disciplinas possui, essa abrangência do estado doente até o estado da sabedoria, exceto a análise junguiana. E é exatamente por causa dessa amplitude de atuação que vem a sua complexidade, a sua subjetividade. É por isso que é uma ciência e é uma arte ao mesmo tempo. Mas o Freud é muito bem visto em alguns círculos sociais e muito mal visto em outros círculos sociais. Esse tipo de visão é uma visão do leigo, simplesmente porque desconhece qual é a profundidade da obra do Freud, que eu li em totalidade, e muitas coisas são exatamente na veia, principalmente as teorias estruturantes da psique, explicando a origem das neuroses. E a neurose como uma etapa inicial de todo o desequilíbrio psíquico. Ou seja, não, a patologia psiquiátrica. Toda patologia psiquiátrica tende a se iniciar, geralmente, como uma neurose. E o que é uma neurose, pessoal? A neurose é um complexo ideal afetivo de evitação. O Freud, em essência, foi um grande gênio. Um grande gênio intelectual, um grande gênio científico. E contribuiu. Qual foi a principal contribuição que ele teve? Teve muitos erros na teoria dele, que o Jung corrigiu depois. Eu vou trazer aqui as correções do Freud. Mas onde ele acertou? Ele acertou grandiosamente. Ele contribuiu para mapear a origem das doenças psíquicas, que é um dos maiores problemas da sociedade moderna. O que é a psicanálise? A psicanálise tradicional, quando a gente vai lá nas raízes da psicanálise, ela geralmente se concentra na exploração da mente inconsciente. E isso é um dado, uma premissa da psicanálise. Que muitas vertentes e facetas da psicologia moderna ignora o inconsciente. E é exatamente por isso que tende a tratar sintomas e não trata a pessoa, o ser humano, o paciente. Quando você trata sintomas, você vai dar alívio temporário. Porque você vai aplicar protocolos para fazer os sintomas entrarem em remissão. Mas o problema, a causa, está num nível mais profundo que não foi abordado ainda. Então, novos sintomas aparecerão. Se não tiver uma abordagem, uma cosmovisão psico-espiritual, não vai atingir estados de equilíbrio e de harmonia verdadeiros. Quais foram os principais desdobramentos das linhas de psicanálise? A gente teve três grandes linhas principais que vieram de psicanálise, que se sustentam de psicanálise até hoje. E cinco escolas de aplicabilidade psicanalítica atuante, principalmente no mundo moderno. E que eu quero que vocês tenham consciência da amplitude de resultados e por que a escola Jungiana é drasticamente superior. Drasticamente superior. E, claro, qual é o sacrifício, o preço que precisa se fazer para aplicar uma ferramenta com um nível de poder muito mais alto. Um nível de consciência muito mais alto. Então, a psicanálise freudiana, ela basicamente faz uma análise estruturante da mente do paciente e enfatiza a importância dos processos inconscientes, emocionais e mentais que estão ocultos para a pessoa. A psicanálise Jungiana, ou análise Jungiana, criada por Carl Jung, ela enfatiza uma cosmovisão da importância da simbologia universal não atribuída. Você não atribui uma simbologia para algo. Você herda, você recebe por ancestralidade e você processa. Ela é uma simbologia universal não atribuída. Ela é herdada do inconsciente coletivo humano na compreensão que a psique que está vendo aquela simbologia possui naquele determinado momento. Que isso é maturidade espiritual. Quanto mais madura espiritualmente a pessoa é, mais ela consegue compreender símbolos arquetípicos universais. A análise Jungiana, ela não é uma ciência, uma ciência médica para curar doenças. Ela é uma ciência da virtude. Ela é uma ciência da maturidade. Ela é a psicologia do transcendental. É como você faz para alcançar estados de maturidade espiritual avançados. Isso é a matriarca e o patriarca. As cinco linhas principais psicanalísticas, principalmente presentes hoje, a gente tem a psicanálise clássica freudiana, que é bastante impactante ainda. Dentro de alguns contextos, ela é muito valiosa, porque ela ajuda a curar doenças. Ela não está 100% equivocada, principalmente se o psicanalista freudiano compreender quais são as limitações das ferramentas freudianas. Que é o quê? A libido não é só sexual. A libido pode ser pulsão de vida, criatividade, espiritualidade, virtude, amor. Todas as grandes virtudes nascem como pulsão de vida ou como libido. O libido, então, é uma matéria-prima bruta que pode ser refinada e sofisticada em todas as grandes características humanas e todas as virtudes psicológicas e espirituais. A segunda escola, a lacaniana, enfatiza a dimensão da linguagem e simbólica da mente, que até aí não tem problema, existe essa dimensão. Ela existe. Ela não é absoluta. Ela é uma dimensão bastante parcial e bastante limitada. E ela propõe, aí a gente vem em um equívoco, uma teoria da linguagem e da representação que influencia a construção do sentido das identidades e da subjetividade. Ou seja, o que eu digo que algo é, então é. Basicamente, é isso que a psicanálise lacaniana diz. Se você chega no consultório do psicanalista lacaniano e fala minha vida está maravilhosa. Ele fala assim, se você diz que está, então está. O que você acha que é, não é o que é. Existe a realidade dos fatos e existe a sua realidade imaginada. A psicanálise junguiana, que é claramente e explicitamente a minha preferida, enfatiza a dimensão espiritual e transpessoal da vida mental. Ou seja, a mente é um intermédio do espírito. A mente é um intermédio, um receptáculo de algo maior. É disso que vem a simbologia, o poder da simbologia do arquétipo do cálice. O cálice é o receptáculo perfeito para o líquido da vida. No caso do cristianismo, o sangue de Cristo. A gente tem uma outra escola também que é a Kleiniana, a psicanálise kleiniana, que enfatiza a dimensão do objeto relacional e da posição psíquica de duas forças, perseguição e onipotência. Na constituição da personalidade e das relações interpessoais, ela observou que esse paradoxo entre perseguição e onipotência tende a acontecer muito em crianças. Então, a Melanie Klein, ela tendeu a se especializar em psicanálise para crianças. Por isso, ela foca também em técnicas de jogo, em brincadeiras, de enquadro criativo para equilibrar esse paradoxo entre perseguição paranoide e megalomania psicopatológica, que é a onipotência. Então, ela diz que existem duas forças, uma de implosão e uma de explosão. Essa energia de implosão é a paranoia. Essa energia de explosão é a psicose megalomaníaca. E nós, em algum momento da nossa vida, nós precisamos aprender a equilibrar esse sentimento paranoide-esquizóide. Paranoide-esquizóide é o paranoico ou megalomania psicopata. A gente vê que muitas pessoas não fizeram esse processo de equilíbrio na sua infância. E aí é quando a gente tem esses psicopatas megalomaníacos e também paranoicos. E uma quinta tradição psicanalítica, uma escola principal, é a Winnicottiana, que enfatiza uma dimensão da criatividade do jogo como eixos da saúde psíquica e das relações humanas, que também está extremamente correto. Assim como o Dr. Hawkins ensinou para a gente, o humor é uma das ferramentas mais sofisticadas de amadurecimento espiritual. O humor tem uma grande função na sociedade. O humor quebra tabus obsoletos e ele reconfigura, ele recontextualiza visões preconceituosas, ele recontextualiza visões arcaicas, ou ele recontextualiza visões neuróticas ou megalomaníacas como ridículas. As vantagens da análise junguiana, então, são diversas. O que são as mais excelsas, na minha visão? O primeiro é o foco na individuação. O que significa o foco na individuação? O Jung explicou que a grande maioria das pessoas, principalmente, por exemplo, os fariseus, os neuróticos, hedonistas e negristas do mundo, as pessoas imaturas e infantilóides, que sofrem de infantilismo, e aí tem vários diagnósticos de infantilismos diferentes, elas não são indivíduos ainda. Elas são pertencentes a uma massa de pensamento coletivo. Elas não se transformaram em um indivíduo ainda porque elas não fizeram um esforço individual de se diferenciar. Elas são iguais aos outros neuróticos. Todo neurótico é igual. Todo doente é igual. Se transformar em um indivíduo demanda um investimento psíquico de libido, libidinal, muito alto. A psicanálise Jungiana, ela foca na individuação, que é o quê? Transformar uma pessoa que não é um indivíduo em um indivíduo. Segundo ponto, que é uma vantagem drástica de todas as grandes abordagens, o Jung reconhece a existência do absoluto. E dentro desse absoluto, então, você possui manifestações diversas que eles chamam de universais. Esses universais, eles se repetem holograficamente em todas as criaturas, que é como se fosse a impressão digital de Deus em cada criatura. Em cada criatura você tem uma parcialidade do Criador. Uma parcialidade do Criador. O terceiro são a compreensão de que os arquétipos são padrões ancestrais herdados e que eles se repetem em cada ser humano como histórias inspiracionais. Aquilo que inspira é uma história arquetípica. Toda história arquetípica inspira, inspira. Por exemplo, as histórias de herói. Todos nós, universalmente humanos, nos sentimos inspirados por histórias de transcendência heróica. O quarto ponto são os conceitos de complexos ou constelações psíquicas. Foi por causa do Jung que a ferramenta de constelações psíquicas viralizou de uma maneira tão rápida na sociedade moderna porque pegou uma partezinha da teoria Jungiana e facilitou o entendimento. A constelação nada mais é do que isso, que é o quê? Você pega uma constelação psíquica interna reprimida e você dramatiza externamente para que a pessoa veja aquela constelação manifesta. E quando ela vê aquela constelação manifesta, aquilo tende a engatilhar um processo catártico de quebra, ou de choro ou de riso. E isso gera todo choro e todo riso e toda quebra, gera uma quebra do padrão de consciência e normalmente gera um salto. Esse é o processo quando o constelador é um curador amoroso, altamente habilitado no processo de dramatização da constelação, ele consegue resultados extraordinários. Essa é uma partezinha da teoria Jungiana. E o quinto ponto, que é uma vantagem homérica sobre as outras abordagens terapêuticas, é que a análise Jungiana possui uma integração do psicológico e do espiritual. Ou seja, a cosmovisão Jungiana é psicoespiritual. É uma análise Jungiana, então, aborda a dimensão espiritual da vida humana em conjunto com a dimensão psicológica. Não tem dissociação. A mente e a espiritualidade estão intrinsecamente conectadas, assim como o corpo está também. A única diferença é uma diferença de latência reflexiva. Ou seja, o corpo demora mais para responder a um paradigma psicoespiritual. Mas a mente é quase que instantânea. Quando uma sabedoria espiritual é absorvida, a mente reflete quase que instantaneamente. Às vezes demora para o corpo refletir isso, por causa simplesmente da inerente da qualidade da matéria, mas o corpo também está conectado dentro desse paradigma. Então nós temos, na análise Jungiana, uma cosmovisão psicofísica espiritual. Essa cosmovisão psicofísica espiritual é uma visão integrativa do ser humano. Ela vê o ser humano. Ela não vê os sintomas, que é o grande problema da psiquiatria hoje, que é o grande problema da terapêutica, que é o grande problema da psicologia moderna clínica. Ela vê sintomas, protocolos de resolução e de atuação em certos sintomas, mas não trata o ser humano como um ser integrado psicofísico-espiritual. Então essa abordagem mais complexa, sim, demanda muito mais do analista, sem dúvida nenhuma, mas os resultados são exponencialmente superiores, também sem dúvida nenhuma. Legenda Adriana Zanotto